Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, mais uma vez aqui é o Douglas, eu recebi aqui mais um pacote da China com produtos ótimos para revenda e para você também usar ou presentear quem você gosta. Nesse vídeo eu vou passar duas dicas super importantes, então se é um assunto aí que te interessa, acompanhe esse vídeo até o final. Seguinte então pessoal, recebi aqui mais esse pacote, quero abrir junto com vocês, tá certo? Quem já acompanha aqui o nosso canal há uns dois vídeos atrás, eu gravei vídeo aqui com o W46 explicando sobre valores, né? O pessoal tá vendendo muito barato um produto que tem um preço mais elevado, tá certo? Mostrei a qualidade dos produtos que chegam para a gente aqui, então resolvi gravar mais um vídeo com esse pacotinho que chegou aqui, porque este produto tende a ser aí um produto sucesso de vendas em 2021. Então quem tá pensando iniciar a importação, quem já está na importação, tá procurando ali um modelo de produto para venda e você que quer comprar direto da China, assista o vídeo até o final que este produto aqui eu tenho certeza absoluta que ele será sucesso de vendas em 2021. Na verdade já é, tá certo? Mas tende a ser aí pelo menos até o final do ano um dos melhores produtos que foram lançados aí, tá certo? Neste vídeo eu vou passar duas dicas para você vender esse produto aqui, né? Eu falei no vídeo anterior desse W46 que o pessoal tá vendendo muito barato, então como que você vai fazer para você sobressair, né? Em relação a essas pessoas que estão vendendo muito barato. Como eu falei, é muito difícil uma pessoa, um vendedor, né? Dá uma garantia num produto tão barato, né? Você envia um produto desse aqui em outro estado, aí deu problema. Como que você vai recolher se você tá vendendo já praticamente preço de custo? Então eu realmente não entendo. Então vou passar para vocês aqui, tempo de chegada, tá certo? Vou passar duas dicas super importantes aí para você que quer vender esse produto, para você aí sair na frente das outras pessoas, tá certo? Seguinte, eu fiz a compra desse produto dia 12 do 4. Ele foi entregue para mim dia 30 do 4, 21 dias corridos, 15 dias úteis. Isso aqui, pessoal, tá sendo a média, tá? 15 dias úteis aí, 21 corridos. Pode ser mais, pode ser menos, tá certo? O vendedor que declarou é um peso de 380 gramas, 19 dólares e 6, tá certo? Foi o valor que ele declarou. Lógico que é muito mais alto que isso aqui, mas ele já sabe como é que funciona no Brasil, então ele já abaixa o preço automaticamente, tá bom? E aqui o código de rastreio. Agora deu uma mudada aí, tá vindo pelo LE. Antigamente era LB. Aqui tá o meu nome e outras informações aqui do produto, tá certo? Então, vamos abrir aqui para vocês acompanharem comigo o que que se trata esse pacotinho. Lembrando que eu passei dicas no outro vídeo, né? Como proceder quando o produto chega. Você que revende, tem que tomar cuidado para você não levar um prejuízo aí futuramente de clientes com má índole, tá certo? Então, são dicas muito importantes que nós passamos aqui no canal. Se trata do Colme P8 Plus, mas também tem vídeo aqui no canal do Y20, que é a mesma coisa, tá pessoal? Só muda a marca por trás, ok? Bom, eu vou guardar aqui a etiqueta, né? Porque eu não sei se vieram tudo ok. Então, se não tiver, eu tenho que mandar isso aqui para o vendedor provando que eu comprei dele para ele fazer a troca para mim, tá certo? Olha aqui, vieram quatro Colme P8 Plus, tá certo? Vieram dois dourados e dois pretos. Isso mesmo, dois dourados e dois pretos. Olha, estão embalados, tá certo? Caixinhas intactas. Você que está chegando agora aqui no nosso canal, quero te convidar a fazer parte da nossa família, tá? Inscreva-se aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho. Ativa também o sino das notificações para você ficar sempre ligado nos vídeos que a gente lança aqui no canal, tá certo? É muito importante. E deixa seu like. Esse like aí é uma motivação a mais para a gente continuar fazendo vídeos aqui. Esses vídeos ajudam muitas pessoas aí que estão iniciando a importação, tá com dúvida, como que compra, como que chega, se pode confiar, né? Esse vídeo tem que ser recomendado. Bom, como eu falei no vídeo anterior do W46, para mim, um dos melhores smartwatches estilo Apple Watch ali, esse aqui, para mim, vai ser um dos smartwatches mais vendidos em 2021. Tanto o Y20 quanto o Colme P8 Plus, tá pessoal? Tanto um quanto o outro. Você vai comprar o que tiver um preço mais em conta para você, tá? E eu, pelo menos, faço assim. Então, como eu falei anteriormente, qual que é o procedimento aqui? O produto chega, seja ele smartwatch, qualquer outro, ou qualquer modelo de smartwatch, certo? Antes de você passar esses produtos aqui para o seu cliente, você deve abrir um por um e testá-lo, né? O que que você vai testar aqui? Olha só, esse aqui, né? É o dourado. O manual aqui do Cume é mais simples que do Y20, mas isso aqui não interfere não, certo? Então, você, ó, vem aqui uma peliculazinha, você vai retirar. Você vai conferir se a tela está tudo ok, tá certo? Se ela está bem colada, se ela não está soltando, se a parte de baixo está bem colada, certo? Você vai conferir se o carregador de um por um aqui está funcionando. Vamos ver aqui se tem uma carga para a gente ligar ele. Se não tiver, não tem problema. Ó, já veio até com uma carguinha. Então, você vai testar o sistema dele. Você vai conectar um por um desses smartwatches aqui no seu celular para testar, para ver se não tem nenhuma falha de conexão. Para que que é isso aí, DG? Isso vai proteger você que revende de clientes, como eu falei, de má índole. Você envia um produto desse aqui sem testar, chega para o cliente e ele fala que está com um problema. Você envia na caixa, como chegou aqui, né? Suponhamos que chega lá, a tela pode estar realmente quebrada e você não conferiu antes. Então, vai ficar aquele famoso disse, me disse e até provar que focinho de porco não é tomada, você vai ficar no prejuízo. Então, confere um por um, confere os cabos que estão carregando certinho, tá certo? Porque pode vir cabo com defeito, isso já aconteceu, tá certo? Então, isso vai proteger você, tá certo? Esse é o procedimento que vocês têm que fazer, tá? Prometi passar para vocês duas dicas aí, né? Importantes em relação à revenda, ok? Como eu falei, né? O pessoal está vendendo esse smart aqui, eu encontrei na Shopee, por R$160, por R$180. Eu, particularmente, acho muito barato. Eu, como cliente, eu fico sempre cismado quando eu encontro um produto muito em conta. Claro que tem, mais caro, mais barato, sempre vai ter. Mas eu acho difícil uma pessoa, um vendedor, dar uma garantia num produto tão barato. Como eu falei, né? Um produto desse estraga em outro estado. Você vai recolher, vai enviar outro para o seu cliente, no final você vai sair no prejuízo, tá? Inclusive, deixa nos comentários aí, no outro vídeo deu muito o que falar isso aí. Muita gente concordou comigo, muita gente discordou. Enfim, aqui é democracia, né, pessoal? Esse aqui não ligou, então, né? A gente tem que dar uma atenção melhor para ele, ver se ele veio tudo ok. Aparentemente, mais uma vez, todos vieram 100%, tela ok. Só falta testar aqui, carregador, sistema, se está funcionando tudo certo, né? O que eu recomendo a vocês? Esse vendedor que eu compro aqui, inclusive, vou deixar o link da loja. É a loja oficial aqui da Colme, abaixo, vou deixar o link aqui para vocês mais uma vez. Ela não manda película. Eu recomendo que vocês comprem películas separadas para você vender com esse smartwatch. Isso vai fazer você sobressair sobre outros vendedores. Porque o P8 Plus, ele tem uma tela muito bonita. Mas vocês já imaginaram essa tela aqui arranhada? Então, se você comprar e der uma película de brinde para o seu cliente, você vai sair na frente, uma película dessa aqui depois para o cliente comprar é R$10, R$15, né? Então, já ofereça a película de brinde. Vou deixar também o link onde eu compro as películas aqui embaixo. Inclusive, tem vídeo no canal onde eu ensino a colocar a película na tela. Isso aqui é um diferencial. E uma outra coisa que eu recomendo a vocês fazerem, ok? É comprar as pulseiras milanesas separadas, né? Esse vendedor também não envia. Tá certo? Para você dar a opção para o seu cliente aí, ó. Comprar com pulseiras milanesas, né? Ele pode comprar com uma pulseira ou com duas pulseiras. As mulheres adoram essas pulseiras aqui. Fica muito mais bonito. Então, isso vai ser um diferencial para vocês. Esse smart aqui, né? Eu, pelo menos, pago em média R$150, R$160, né? Em média. A película, eu pago em média R$10, praticamente o preço de custo que eu revendo. E a pulseira aqui, eu compro em média ele por R$20, tá? Então, ou seja, um smart desse aqui, ao todo para você, vai sair na média de R$160 a R$170, aí, dependendo de cupons, enfim. Tá certo? E aí, você vai sair na frente dessas pessoas que estão vendendo muito mais barato com o smartwatch, ó. Com pulseira personalizada, já da cor do smartwatch, que não vai ficar diferente, ó. O cliente vai ficar super satisfeito. Você vai dar opção para ele. Você vai dar segurança para ele com essa película, tá certo? Então, duas dicas aí, super importantes, que eu faço aqui na nossa loja. Os clientes adoram e eu recomendo que você faça. Você que está comprando aí para uso, né? Talvez vai ser um pouco complicado, porque se você comprar uma película, ela vai sair bem cara. Como eu compro várias, eu pago em média R$10, tá certo? Eu vou deixar link dos smartwatches, vou deixar link das pulseiras, vou deixar link também das películas. Tudo abaixo desse vídeo aí para vocês comprarem, comprarem se vocês quiserem. Tudo da China, tá galera? Porque no Brasil está muito caro. Então, estou ajudando vocês aí, conto com a ajuda de vocês agora. Tem um link aqui embaixo, tem um botãozinho aqui, escrito inscreva-se. Inscreva-se aqui no nosso canal, ativa o sino para receber as notificações. É muito importante isso daí. Está chegando muito vídeo legal aí, tá? Muito lançamento. E claro, deixa o like para fortalecer. E uma coisa que nunca pode faltar é o seu comentário. Você concorda comigo? Discorda? Deixa aqui embaixo e se quiser também acrescentar alguma coisa, o canal está aqui para ajudar, tá certo? Vou ficando por aqui. Mais um vídeo aí para ajudar vocês. Espero ter ajudado e até o próximo, se Deus quiser. Valeu e tchau.